de Maringá vai percorrer os municípios da região pra você fazer a doação de sangue. Isso mesmo, o pessoal ganhou um ônibus, graças a Deus, bom, daquele ônibus bonito mesmo, e foi todo equipado pra fazer ali o atendimento das pessoas, pra fazer a doação de sangue. Porque assim também, muita gente quer doar sangue, mas não, ah, eu não consigo ir no Hemocentro, eu não consigo ir no banco de sangue, e esse ônibus vai ser utilizado pra visitar os bairros de Maringá e também a região. E já teve coleta de sangue no final de semana, o Bruno vai acompanhar. Você, Bruno! O Luiz acabou de fazer a doação de sangue, algo que é rotineiro na vida dele. É a minha quarta vez esse ano. Todo ano, eu sempre mantenho um padrão de dois, três meses, tá doando sangue. Por que você faz isso? Uma questão particular mesmo, que eu gosto, e é uma forma de salvar a vida, né? E a estrutura utilizada hoje foi essa. Equipamentos novos, modernos, cadeiras confortáveis, tudo pra deixar os pacientes mais à vontade e o trabalho ser bem feito. Parece até que estamos na sede do Hemocentro de Maringá. Mas, na verdade, essas imagens que você viu aí, foram gravadas ali dentro, no ônibus do Hemocentro de Maringá. No último sábado, ele esteve no estacionamento do estádio Willie Davis, mas vai percorrer as 30 cidades da região da Amusep, em busca de doadores de sangue. O Hemocentro de Maringá é responsável por toda a 15ª Regional de Saúde. Então, é uma coleta itinerante. Nós vamos fazer coleta no município de Maringá e nos 30 municípios da 15ª Regional de Saúde. Desde março de 2020, quando a pandemia começou, que essa modalidade de coleta não era mais realizada. Mas, em julho deste ano, com a ajuda do Rotary Club de Maringá, este novo ônibus foi adquirido e passou por todo o processo para ser transformado em um ponto de coleta de sangue. O Rotary é uma entidade que visa trabalhar para o social. Nós não temos fim lucrativo. Então, desde o Rotary Internacional, a gente trabalha nas ações para poder fazer pela comunidade. Como ainda estamos na pandemia, todos os cuidados estão sendo tomados para evitar a propagação do coronavírus. Ele é todo equipado com ar-condicionado, que tem um sistema que elimina bactérias e vírus. Então, por isso que nós optamos por sair agora. Lógico, houve uma flexibilização das medidas restritivas contra o Covid, mas a gente já estava tranquilo que a equipe controla aglomeração, distanciamento social e ainda tem esse ar-condicionado que nos auxilia. E se o ônibus estiver na sua cidade, pode ser o seu momento de ajudar o próximo. A doação costuma levar apenas alguns minutos e pode ser feita por pessoas que têm entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos e com boas condições de saúde. Quem passou pela experiência acredita que essa unidade móvel vai ajudar muito na busca por doadores. Rapaz, eu fiquei surpreso com esse ônibus. Eu já conheci o outro. Esse aqui, maravilhosamente, totalmente diferente, moderno, e realmente, conversando, a tendência é atender a região todinha aqui com quem tem vontade de doar e tem dificuldade de se locomover até Maringá. A coleta externa, na realidade, é um marketing que faz a conscientização da doação de sangue, a sensibilização dos doadores, além de nos auxiliar muito na manutenção dos estoques. Tá aí, o busão novo aí veio pra ajudar mesmo. Quero dar um alô pro pessoal do Rota, do pessoal que organiza aí pra fazer o atendimento na região, só pra dar uma dica pra vocês. Onde é que o povo quer que o ônibus de vocês vai fazer a coleta? Vai!